Salve, salve, rapaziada de ANIMC Ah, rapaziada, pega a visão Hoje eu vou gravar um bagulho diferente, tá ligado? Tô boladão nessa porra porque eu tô em pé, tá ligado? Mas é o seguinte, rapaziada, pega a visão Vou jogar o cigarro fora Apaguei É o seguinte, rapaziada É, eu vou contar pra vocês como é que foi a minha viagem em São Paulo, tá ligado? Porque, tipo assim, eu sou carioca E quando você vai pra São Paulo, tá ligado? Parece que o seu mundo muda, tá ligado? Tudo é diferente, brother Tudo é diferente Brother, tudo é diferente Tudo, tá ligado? Tudo Aí você fala, porra, é porra, é Eu moro em São Gonçalo Em São Gonçalo tem trem, metrô? Não tem Em São Gonçalo tem cachorro quente com purê? Não tem Em São Gonçalo tem cigarro, eite? Não tem Se você for comprar um cigarro de artista em São Gonçalo Tu vai aonde? Na boca Se tu for comprar um cigarro de artista em São Gonçalo Você vai aonde? Na biqueira Não sei também Se você vai apertar um cigarro de artista, lá não é apertar, lá é bolar Qual é? Bola um aí Tá bolado? Tô bolado É triste, entendeu? Tem coisas que é muito diferente, tá ligado? Muito diferente Pede o isqueiro lá Pede o isqueiro aí Isqueiro morreu na cadeia Quem é isqueiro? Isqueiro? Luto pra você, mano Luto isqueiro Não sei quem é isqueiro É bique? Bique é marca de caneta, brother Não, outra coisa também Aqui se você tá puto com uma pessoa, você fala Não quero assunto não Lá é Poucas ideias Poucas ideias Mano, tudo é diferente daquela porra Aí você acha que carioca não Porque tipo assim Aqui eu chego lá E o nego perguntou pra mim se é que o estampão voa Acho que não Porque se tivesse voando o estampão daqui Eu viraria um super choque, velho Suave, vai ser negra Caralho, negócio de super choque Mano, aqui se estampão voasse é a coisa Aí nego fala as coisas mal do Paulista Eu fui lá pra conferir também Não é tudo que fala lá O Tietê fede? Fede, fede Fede muito Mais ou menos O problema do Tietê é que ele é muito grande, entendeu? Então não é que ele feda muito É que ele fede por uma grande distância, tá ligado? Esse é o problema do Tietê Aqui a gente também tem um lugar de fede, gente Fica tranquilo, pá Outra coisa que eu notei que em São Paulo não tem E no Rio de Janeiro tem Praia, velho Praia é foda, gente Iemanjá deve odiar São Paulo Iemanjá deve tá puta com São Paulo Por quê? Iemanjá é igual das praias Que ela fica de patrônio Pá Ê, manda um banquete pra mim aí Aí é um monte de gente Geral que quer servir Iemanjá Mulher é foda, tá ligado? Tu não servir Iemanjá, o que que ela faz? Vai te dar uma banda do nada Tô andando, dá com a cara na poça da... Morre afogado Na poça Dá água Pegou a visão? Iemanjá Iemanjá é foda Cuidado com Iemanjá, rapaziada Tamo junto aí, Iemanjá Te amo Eu fui pro interior Lá tem um hambúrguer Que é desse tamanho Até o farjado ficaria cheio comendo hambúrguer de lá Velho, um hambúrguer desse tamanho Eu conheci um pessoal lá do rap, tá ligado? Fomos dar um rolê Paramos pra pedir hambúrguer Aí tinha um gordo com a gente Salve o tio X Ele era vegetariano Vegetariano Ele era gordo E vegetariano Isso é improvável Isso é improvável Aí fomos comprar um hambúrguer Enorme Ele pediu um hambúrguer de rugla De brócolis Sei lá que porra Que tinha no hambúrguer dele Lá eles tem hambúrguer de Vegetariano Se você chegar aqui em São Gonçalo E pedir um hambúrguer vegetariano Pede não, irmão Pede não Tamo junto Pede não Pede não Mas as pessoas em São Paulo São bem putas com a vida Eu não sei Desculpa Eu não sei se são todas Mas as que eu vi sim As pessoas são bem putas com a vida Porque se você entra num busão No Rio de Janeiro Tá todo mundo cobre E aí, mano Como é que tava o baile ontem? Pô, papo reto, né? Aquele DJ lá é maneirão Isso lá na frente Lá atrás Tá duas mulheres conversando Pô, meu marido é Aí Meu marido ele só sabe reclamar da vida Ih, termina com ele, mulher Eu vou terminar com aquele vagabundo Mas eu prefiro esperar ele morrer Que eu ia dar pensão Mas ele nem recebe tanto assim Não, ele recebe um pouco Lá no fundo, mais ou menos, tá ligado? Lá atrás, lá atrás É o bonde voltando do colégio Caralho, rapaziada, aí Aquela bomba explodiu maneiro O vaso, viu? A tampa voando Bum Mano, que bagulho doido Aí, vou falar que foi Tu coi, vai me inovar, irmão? Coi, se tu me inovar A porrada vai comer Tu vou te denunciar na favela, hein? Não, mano Tô brincando Tu é cria Nós é cria Então é nóis Pô, aí Pô, o diretor Viu a cara dele Isso aí é ônibus Do Rio de Janeiro Ônibus de São Paulo É suave Suave Você entra no ônibus Tá todo mundo assim, ó É um silêncio da porra Parece que tá um monte de anjo Passando no ônibus, tá ligado? E o pior Que é geral de fone de ouvido, brother Aí, São Paulo É o lugar que mais Deve vender fone de ouvido Todo mundo em São Paulo Tem um fone de ouvido É um fone de ouvido Daqueles de computador Aí tem aqueles de Lan House, tá ligado? Que tem um bagulhinho aqui também Tem aqueles que vem Aquele que a gente compra no camelô Que é dois bagulhinhos E a paradinha aqui Tem aquele original branco Que é um pequenininho Outro negócio aqui Grandãozão Que vem até aqui Mano, é fone pra caralho Todo mundo usa fone de ouvido em São Paulo Todo mundo usa fone de ouvido Ninguém se comunica Ninguém se comunica Ninguém se comunica Você tá andando no metrô Você tem que parar de um lado só Eu não sei Gente, eu não lembro qual é o lado Desculpem, eu sou carioca Aí eu parava de um lado Lado esquerdo Aí eu fazia assim, ó Passava Gente, é escada rolante Sabe por que que a escada rolante foi construída? Quem construiu a escada rolante foi Dom Pedro II Ele fez a escada rolante, rapaziada Que era pra você economizar pegadas Espaço Porra, você vai se descansar pra quê? Aí o cara falou assim Eu vou construir a escada rolante Então o que que você faz? Você para na escada rolante E você deixa ela te levar até lá em cima Quando chegar onde acabou a escada rolante Aí você anda Você não vai andar na escada rolante Se for situar de escada, porra Nada contra vocês, entendeu? Isso aí é normal Aqui a gente também tem várias A gente faz várias coisas aqui erradas também Coisa pra caralho O pessoal de São Paulo é educado Eu não vi ninguém de São Paulo fumando dentro do ônibus Não vi ninguém fumando dentro do ônibus Eu já vi gente aqui fumando dentro do ônibus Entendeu? Lá não pode fumar em lugar fechado Se o lugar estiver fechado Não pode fumar aqui no Rio Eu não sei se pode Poder de poder Pode fumar Tá legalizado Fuma aí, mano Eu não sei Mas Tipo assim É isso, entendeu? Outra coisa que eu achei maneiro de São Paulo Maneiro caralho Eu odiei Mas eu vou falar que é maneiro Porque senão eu sou negro Muito maneiro até o negócio de São Paulo São Paulo tem polícia em tudo quanto é lugar São Paulo é genial São Paulo Todo lugar tem polícia Todo lugar tem polícia Todo lugar tem polícia Todo lugar tem polícia Você vai ali Caraca, vou fumar um cigarro de arte Só olhar pro lado Tem polícia Você anda mais um pouquinho Caraca, bonitinha aquela mulher Vai acompanhando com o olho Olha Tem um policial olhando Você para Caralho, meu irmão Acho que eu vou lhe dar uma mijada Você para pra mijar Quando você olha pro lado Tem um policial mijando do seu lado Mano O bagulho lá é cheio de polícia Brother Brother Nunca vi tanta polícia Colhei nas rodas culturais de lá Máximo respeito Só não colhei na aldeia mesmo Porque a aldeia era lá não sei aonde Lá na casa do caralho Eu tava não sei aonde Eu fico pra o interior Na roda do interior Colhei várias rodas do interior Foi legal também Esses caras ficaram me chamando de tio Eu não sei se eu tenho cara de tão velho assim Mas ficaram me chamando de tio Me chamaram de truta Truta pra minha peixe Neguim Acho que eu sou MC Neguim Ô Neguim Ô Neguim Ô Neguim Então Eu sou Johnny Neguim Foda-se Isso aí não muda Todo lugar é Neguim Tá ligado É a vida rapaziada Então é isso Eu amo São Paulo Eu amo Rio de Janeiro Eu não tomei nenhum tiro lá em São Paulo Também não tomei nenhum tiro aqui no Rio de Janeiro Ainda quase tomei um tiro em São Paulo Aqui no Rio também já quase tomei um tiro Tá tudo igual rapaziada É isso Tá ligado Ah mas Analisando O cigarro de artista do Rio é melhor É Eu posso falar Tamo junto rapaziada É isso São Paulo é RJ É o rap Máximo respeito Os lugares são Bem diferentes Mas ao mesmo tempo são bem iguais Tá ligado É Tamo junto rapaziada Johnny MC Tei